Essa é a oração da noite de hoje. Você está pronto para receber da parte de Deus? A mão de Deus, ela vai descer sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo o que tem a ver com você. Há uma graça muito especial da parte de Deus que o Espírito do Senhor colocou no meu coração para entregar para você hoje. Mas, pedindo a Deus para que me revelasse qual é o tema da oração da noite de hoje, o Espírito do Senhor falou comigo para orar com você no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 15 até o versículo 17. Nós vamos orar sobre esse versículo, mas antes eu gostaria que você me dissesse de onde é que você fala, qual é a cidade que você nos acompanha e se você gosta dessas orações da noite, para que eu possa estar aqui todos os dias ministrando para a sua vida. Amém? Você não tem nem ideia o tamanho do número das pessoas, bilhões de pessoas que estão aprisionadas, amarradas pelo diabo. Muitas pessoas estão a morrer prematuramente porque não têm um socorro, um auxílio. A Bíblia diz assim, A quem enviarei e quem há de ir por nós? O que você faz pelos outros, você está a fazer por você e para Jesus. Eu vou pedir para você partilhar com teu irmão, tua irmã, tua mãe, teu pai, teu avô, com os teus primos, teus amigos e amigas. Partilha essa live, esse vídeo de oração para que eles possam orar conosco, para que o Senhor possa abrir as cadeias, para que o Senhor possa tirar as prisões. Existem pessoas que estão a morrer só porque não tiveram um toque com a presença de Deus. E a responsabilidade não é de Deus. Deus me deu a mim e a você a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Então faça isso. Partilha agora nas tuas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, os grupos que você está inserido. Deixa Deus te usar. Amém? E se é a primeira vez que você está aqui, não se esquece, subscreva o canal, ative o sino para você receber todas as notificações quando eu estiver aqui nas orações para abençoar a tua vida e dê o seu like, que é muito importante. Então, meu querido e amado irmão, a palavra do Senhor, ela é muito clara no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 15. Eu passo a ler para você, preste atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que seguramente poderão se levantar contra ti, mas não será por mim. Quem se levantar contra ti, cairá por causa de ti. Meu Deus, que forte! Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que de mim procede, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que forte, meu amado irmão, mas é muito forte. Veja só que forte. O Senhor está a dizer assim que poderão haver a se levantar contra você, mas não será da minha parte. Quer dizer que o mal que te acontece não é Deus que está a mandar para você. É o inimigo que está se levantando contra você. Esse ataque no teu casamento, esse ataque na tua saúde, esse ataque nas tuas finanças, esse ataque nos teus filhos, esse ataque na tua família. Deus está a dizer que não é da minha parte. Eles se levantaram contra ti. Não é da minha parte. Mas eu quero dizer para você que todo aquele que se levantar contra ti, por amor a ti, cairá por terra. O que significa isso? Isso significa, meus amados irmãos, que para aqueles que amam a Deus, Deus traz socorro para eles. Então, você precisa de entender que Deus, Ele vai socorrer você. Mas o importante é que você ative a sua fé para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Essa é a primeira parte desse versículo. Depois, Deus diz algo interessante. Ele diz assim, toda ferramenta preparada contra ti, toda arma forjada contra ti, não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Atenção que essa é uma herança dos servos do Senhor. São aqueles que servem a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que partilham o Evangelho com as outras pessoas. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Que promessa extraordinária. Agora, deixa-me dizer assim, qual é a arma que tem se levantado contra ti? Na área da saúde, relacionamento, finanças, seus filhos, ministério, projetos, sonhos, ministério, chamado. Qual é a área que Satanás tem se levantado contra ti? Deus está a dizer que toda essa ferramenta não prosperará. Eles fazem armas, mas Deus não permite que te atinjam. Então, a Bíblia diz que mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Só existe uma condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aleluia! Você gostaria de fazer esse pacto com Deus, essa aliança com Deus, de habitar no esconderijo do Senhor, de se tornar servo de Deus, de amar a Deus para ter esses privilégios da parte de Deus? Você gostaria? Eu sinto que Deus está tocando em pessoas aflitas aqui. Eu sinto que Deus está curando pessoas aqui. Eu sinto que tem pessoas que estão a ser libertas de vítimas. Elas estão a ser libertas. Elas são vítimas de macumba, de feitiçaria, de inveja, de falsidade. E o Senhor está libertando a sua vida hoje em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, levanta as suas mãos e ouve comigo agora nesse salmo, nesse livro de Isaías também. No nome de Jesus nós cancelamos todo ataque das trevas, toda maldição, toda ferramenta. Todo aquele que se levanta contra nós vai cair por terra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo não prosperará as ciladas contra nós em nome de Jesus Cristo. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda armadura preparada contra nós, projetos, armadilhas, não prosperará. Declaramos libertação, declaramos a mão de Deus, declaramos o poder de Deus, declaramos a graça divina sobre a vida dos teus filhos em o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo uma boa surpresa, boa notícia para você. Seja livre das garras de Satanás, seja livre das ferramentas das trevas, seja livre do levante do inimigo. O socorro do Senhor vem ao teu auxílio. O Senhor está com você. Fala comigo assim, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu faço uma aliança de ser teu servo e ser teu filho e servi-te com amor e alegria em o nome do Senhor Jesus Cristo. Entrego minha vida, minha família, meus projetos, meu ministério, meu chamado nas tuas mãos. Toma conta da minha vida. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Amém? Se você fez essa oração, Deus vai visitar você. A minha oração é que Deus envie os seus anjos para visitar você. E me acredite, ativa apenas a tua fé e receba-te, Deus, porque o milagre já foi enviado pelo Espírito Santo para a sua vida. Se você gostou de estar aqui, não se esqueça, subscreva o canal, ative o sino, mande essa oração para todos os teus contactos e grupos do WhatsApp. Deixa Deus te usar, no Facebook também, porque o Espírito de Deus vai fazer uma corrente de libertação através da tua partilha. Amém? Beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.